O Parlamento Nacional hala abertura da sessão solene, segundo a legislativa, no base desta legislatura. A bancada parlamentar usa o governo a total e a prática mensagem da Bepapa Francisco Siquela durante a visita a Timor-Leste. E a segunda semana, o Parlamento Nacional realiza a sessão solene da legislativa da RUAC e a legislatura da NEN. No durante a abertura da sessão solene, a bancada parlamentar, Fratellin, CNRT, no PLP, felicita o governo na igreja local, também a sucesso, organiza o evento e a visita para Francisco NEN e a Timor-Leste. No russo, o governo, a total e a prática mensagem da Bepapa Francisco Siquela, a Nesson, também a férias, que atuam na barriga no Zovem Sira. Hoje, a segunda sessão legislativa ainda é, e o momento ainda é especial, quando a gente tem a ver o governo Lima com sua santidade, Papa Francisco, termina na visita durante o lorontolo e a itinerária. A visita na Bepê, a lori e ricas, na Roma, na esperança fuma, para o povo movere o povo ter os nães. A partir do russo, o governo, a gente tem a ver o governo, e a gente tem que ver a interpreta o rádio, quando a gente tem a visita, quando a gente tem a ver o Papa Francisco NEN, em Timor-Leste. O Estado do Timor-Leste é um grande maior número de pessoas que têm maturidade e capacidade para se garantir. O Conquistador, o Banco da CNT, se apoio ao governo e assegura a proteção e a proteção para se garantir a bênção de sua santidade, não se saem locais religiosos no turístico, mas o dinheiro é um grande valor para atrair investimentos. Enquanto a abertura segunda sessão legislativa foi um deputado e a mandato sexta legislatura recesso durante Fulano Tolo a Rússia, Lóron, São José de Lima, Fulano Júlio do Lóron, São José de Lima, Fulano Setembro Adriano Verdial, Marito da Costa, Giamen